oi pessoal tudo bem com vocês comigo está tudo bem desde já eu quero agradecer a todos que estão me acompanhando é não deixe de deixar o like pessoal deixa o like compartilha o vídeo com os amigos para ajudar eu então pessoal hoje eu estou aqui na horta carpinei bastante já mudei bastante plantinha já estou com a mão aqui ó cheia de terra de barro né mas é gostoso né pessoal aí eu estou aqui com Isaías e a gente resolveu fazer uma cobertura gente sabe o sombrite como eu vou plantar mais alface terça-feira vai chegar bastante mudinhas de alface e agora daqui para frente pessoal a tendência o sol é só esquentar cada vez mais então a gente está fazendo uma cobertura ali pelo menos para plantar essas alfaces porque outras coisas não são tão sensíveis quanto a alface eu vou mostrar para vocês como que vai ficar a nossa cobertura pessoal então pessoal a gente tem que se preparar aqui para o sol que vem né então ele vem com esse pau aqui ó mais um ali embaixo tem um outro lá nos fundos lá agora ele está ficando ali o último a gente vai estender um sombrite aqui porque terça-feira eu vou buscar mais mudinhas de alface e essas mudinhas eu já quero plantar com o sombrite já para evitar que elas sofram muito com o sol porque o sol aqui é muito quente Isaías ali firme fazendo buraco Isaías explica o que você vai fazer Oi Oi pessoal tudo bem então aqui é o seguinte né gente já tá prevenindo aqui vou falar que outubro novembro vai vir a outra segunda remessa dos alface eu já tô prevenindo pro sol que vai vir muito quente apesar que a gente tenha água mas se eu fizer isso aqui vai economizar água tipo uns 30 40% então é bom então e é bom ao passo eu sei que é então como eu tenho já uma boa um tanto bom de sombrite eu já tô colocando esses pé direito aqui que é do lado metro e eu tenho que fazer um buraco aqui bom viu um metro mais ou menos um metro um metro de profundidade nossa apesar que o sombrite não tem peso nenhum mas eu tô vendo para evitar que isso aqui já vai ficar pelas próximas vezes eu tô vendo que o palanque é bem bom né bem forte ele é do eucalipto é do vermelho a gente coloca aqui fica quatro cinco anos aqui na terra será que termina hoje isso daqui é esse aqui agora já tô com a gente terminando já porque daí agora só estirar o fio e já soltar o sombrito já fica preparadinho para plantação de terça-feira mais difícil é o buraco mas pedro é uma cavadeira boa eu comecei agora faz pouca hora e já tá quase que por fim já isso aí pessoal o Isaías terminando aqui a gente já vai começar a estender o sombrite e a gente vai finalizar para vocês verem como vai ficar a gente vai finalizar então pessoal terminamos aqui deixa eu mostrar para vocês como ficou gente deu trabalho gente porque a gente nunca fez um negócio assim mas ficou bom eu tinha mais ou menos 30 metros de sombrite de 4 metros de largura aí o que eu fiz eu emendei aqui um no outro eu cortei ele deixei ele só de 15 metros de comprimento para não ficar muito comprido e aí eu emendei aqui no meio um no outro olha aqui pessoal que gambiarra mas pensa na gambiarra boa eu emendei um no outro com arame eu fui tipo costurando e ficou bem largo daí ficou com 8 metros de largura a nossa cobertura por 10 de comprimento por 15 de comprimento então 8 de largura por 15 um espaço bem bom com cobertura aí aqui embaixo eu vou caprichar no terreno no canteiro para caber bastante muda acho que vai caber mais ou menos aqui uns 300 pés de alface então se o sol aí esquentar muito a gente vai garantir uns 300 pés de alface no sombrite deixa eu vir aqui para vocês ver como que ficou olhando do outro lado mas olha aqui pessoal e é bem fresquinho aqui debaixo o sol está muito quente hoje mas aqui embaixo do sombrite dá para sentir que fica bem fresquinho tipo ele ele corta mais ou menos uns 50% do sol olha aí pessoal então eu acho que vai funcionar aqui a nossa cobertura terça-feira pessoal já chega as mudinhas e eu vou plantar e mostrar para vocês como que ficou a nossa cobertura com as plantações olha aí pessoal então pessoal eu fiz pedido de 800 pés de alface 800 mudas eu vou plantar 300 aqui no sombrite e o restante eu vou plantar ali no sol mesmo aí eu vou tirar uma experiência para mim ver o qual que vai ficar melhor se é lá no sol ou aqui no sombrite qualquer coisa eu aumento o sombrite para plantar só no sombrite então pessoal esse foi o vídeo de hoje quem não é inscrito inscreva no canal deixa o like compartilhe com os amigos moradores de São José da Boa Vista agradeço a vocês que estão assistindo nossos vídeos e agradeço também que estão compartilhando com os amigos hoje já veio vários clientes aqui comprar alfaces e disseram para mim que viram nos grupos então muito obrigado a todos vocês e Deus abençoe a todos vocês em breve teremos muitas verduras pessoal Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos e a todos vocês e a todos vocês Deus abençoe a todos E aí eu abençoe a todos e a todos vocês eu abençoe a todos Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I opened up my eyes Tonight, tonight, tonight I'm wide awake and bright I'm wide awake and bright I'm wide awake and bright